Olá, tudo bem? Rapidamente estou passando por aqui para deixar para você um conselho. E tenho falado sempre que esse conselho não é um conselho da minha parte, do pastor Edmilson, mas um conselho que vem da parte de Deus para te orientar, um conselho bíblico. Então, num vídeo rápido, eu quero falar rapidinho para vocês de Josué, capítulo 1, versículo 6. Deus trouxe a seguinte orientação para o Josué. Ele disse, olha, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Primeiro ponto importante para a gente é esse bom ânimo que vem depois de um esforço. Normalmente, quando nós nos esforçamos, a gente vai lutando, a gente vai batalhando para vencer, para alcançar alguma coisa na vida, só que nós vamos nos deparar com as dificuldades. E dependendo, essa dificuldade ela pode trazer para a gente um cansaço, ela pode trazer um desânimo. Quem sabe eu não esteja falando com você aqui, que começou uma boa obra, mas você imaginava que ela seria mais fácil, que ela iria desenrolar com mais tranquilidade, mas, no entanto, ela apertou, no entanto, ela tornou-se dificultosa e tentou bater no seu coração um cansaço ou um desânimo. Mas o Senhor diz aqui hoje para você. Pega essa palavra, esforça-te, pastor, estou me esforçando, já estou me esforçando. Então, tende bom ânimo, tá bom? Não desanima não, fica firme, porque o Senhor vai te dar a vitória. E o que é interessante? Quando Ele diz esforça-te, tende bom ânimo, Ele diz, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Ou seja, existe uma promessa da parte de Deus, mas nós devemos fazer com que essas promessas se tornem aqui realidade. Às vezes vai ser difícil, às vezes vai ser apertado, às vezes você vai ver que parece até que esse esforço não está sendo recompensado, mas não desanime, Deus vai te dar a vitória, tá bom? Então, esse é o rápido conselho que eu trago para você no dia de hoje. Esforça-te, tenha de bom ânimo, Deus vai te abençoar. Aquele abraço, fique na paz, tchau, tchau.